O que temos para hoje, Sánchez e Ducineira? Na nossa jornada de hoje nos depararemos com um livro publicado em 1991 e foi traduzido para mais de 50 línguas. Eustin D'Arten é um professor de filosofia que juntou todas as suas anotações de 10 anos e em apenas 3 meses escreveu o romance da filosofia. Nene, através de cartas anônimas, Sofia Altsen vai realizar o curso de filosofia ocidental. E além deste curso, também chegarão na casa de Sofia Postais, endereçada a uma tal de Wilty Knack, enviadas pelo seu pai do Líbano. E ela vai começar a fazer o curso anonimamente, depois vai conhecer o professor, mas sempre sem conhecer o curso. E eles vão começar a travar uma mesada. Poderia dizer, é a evolução dos conhecimentos. Vamos conhecer a filosofia, mas mesmo os outros pontos. E por que nós mesmos? Porque neste curso, Sofia começará a receber perguntas sobre quem ela é, sobre o que é o mundo, de onde vêm as coisas. E justamente porque o Wilson Gardner, ele não queria dar apenas o curso de filosofia. E ele vai mostrar isso com muito foco nas falas do professor dela. Não é um curso para ensinar filosofia, mas um curso para ensinar a compensar filosoficamente. E mesmo assim, quando esse livro foi lançado, ele recebeu muitas críticas, você se impõe. Na escrita, um efeito muito interessante vai ser da história, dentro da história. Como aqueles desenhos que você tem, por exemplo, uma criança segurando um quadrinho, e aquela mesma figura vai estar dentro daquele quadrinho, e o quadrinho da figura terá o livro. O livro vai ter muito de catarse e mínese. Também para envolver o leitor a chegar e sentir a loucura que Sofia vai sentir no final. Apelando à filosofia, durante todo o trajeto ocidental, desde os gregos até hoje, Sofia vai perceber a falta de racionalidade na qual a gente está chegando. Uma das metáforas utilizadas é a do coelho, como se você estivesse dentro de uma pelagem do coelho. E todos ficam embaixo, aconchegados, perto da raiz dos filhos. E apenas os filósofos de verdade, aqueles que têm curiosidade e querem entender, pensam, raciocinam. Só eles têm a capacidade e a coragem de ir para a ponta do fio e ver o mundo fora do coelho. E se questionarem sobre o meio. Os capítulos finais são confusos, são estranhos, mas para mostrar justamente como nós estamos chegando, em que situação está o pensamento, que é a racionalidade humana. Que no final das contas, assim como um barco, a deriva, muitos de nós nos encontramos no meio do mar. Sem saber de onde nós viemos, quem somos, para onde vamos. É muito cômodo ficar sem pensar nisso. Mas não quer dizer que seja uma vida feliz ou completa. Mas também não necessariamente refletindo tudo isso e tendo respostas para tudo isso, nós poderíamos ser felizes e completos, porque o ser humano é complexo. Talvez tem algumas dessas perguntas que nós nunca saberemos responder. Talvez elas não tenham respostas. Mas a felicidade da vida está em buscar respondê-las. E principalmente saber quem somos nós, para poder entender o mundo pela nossa volta. Então, meus queridos Carvalho de Santana, que possamos sair da biblioteca e ver alguém nos manhã de venda. Valeu!